E aí Vindo ao canal do mega anúncio com mais anos para vocês pessoal você que está precisando de uma montinha para trabalhar uma montinha para o dia-a-dia É tá aí ó a phase ano 2015 super conservada pessoal A monta completa com freadinho Partida elétrica né moto super econômica é uma phase 150 ideia mais né Infelizmente o proprietário só colocou essa foto mas se não coloca mais que essa aí então tem como mostrar né E aí ela está com 34 mil quilômetros E pessoal é o que tiver interesse comprar essa moto o link do anúncio está abaixo do vídeo se não tiver pessoal porque o dono já vendeu a moto E ele colocou pessoal dois pneus de ovos aí né a moto toda revisada E lembrando a vocês pessoal quando for comprar qualquer tipo de veículo pela internet Lembrar se você escolhe o anúncio é verdadeiro ou é falso pessoal E quem foi de Minas Gerais deixe aí um comentário se o anúncio é verdadeiro ou é falso pessoal E se inscreve no nosso canal pessoal para a gente sempre estar informando a vocês Das novidades que vai aparecer né tipo essa moto aí E o que for aparecendo aí né Aqui a gente está próximo aí a casa de vocês a rua de vocês a cidade né E vocês não sabem né pessoal e a gente está aqui informando para Caso vocês gostem de comprar para revender e comprar eu posso ir É uma boa oportunidade né Ih meus amigos Vamos para mais informação aqui ó O valor dela é R$1.500 É uma Face 150 Super conservada Pneus novos É Tá com 34.000 km rodado Município de Janaúba No estado de Minas Gerais Pois é mas a gente está aí né Uma moto bom Uma moto bom para trabalhar Então é isso aí Bora para mais um vídeo Vamos lá Vamos lá